Roupando no Instagram, lei diz isso é montagem Rebocando na minha frente, porra, e é sacanagem E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Canal Rap Sem Cor e vamos fazer a reação do vídeo que chama Tô curioso pra esse vídeo aqui Quando a rima supera o hype Vamos lá, e play Salve família, vocês estão bem? GV12 aqui Passando pra avisar que tem música nova no meu canal O pessoal do Rap Sem Cor me deu um espaço Vão deixar o comentário fixado aí embaixo com o link E na descrição o primeiro link Acessa lá, dá essa força pra gente E curte o vídeo aí, que o vídeo tá massa Então, um beijinho, valeu Isso tá muito legal, eu acho Rap Sem Cor Pega a visão contra mim, você fangou Tu é o cravo, não, você é croque, tu sou marrou Aê, bagulho que é sério, tu amarela Croque, voz e o barulho que faz na tua costela Pega a geladeira Depois abre a tua bar O nome desse manejo aqui Mas subiu no banco até agora, não rimou, foi nada Tu tá chapadão de bong Pois se foda, pareceu a merda da tua love song Quanto é o que fizeram, vai dar cinco no meu jogo E a rima, quer fazer merda? Ô 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 Beleza, ó ô 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 Quando um MC não consegue responder, tem que usar argumento de autoridade Isso que cê não consegue confiar, tenta liberta o que você frega Quem tá de perto conhece a minha história, sou um preto pobre Largue aqui porque eu tinha que trabalhar Eu não deixo pra depois, eu ia trampar e rimar Então eu fazia os dois, sabe por quê? Essa é a disciplina Em São Paulo é difícil viver de arte, eu tô vivendo da minha rima Nossa, ele acha que é bom no som Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, tava bom É isso mesmo, e respeita no free Otário, eu trampo 12 horas e tenho duas pra dormir Todo mundo tem oportunidade, isso faz parte Até porque que nem eu, você faz parte O mano rima também quanto eu Cês separa, não é questão de oportunidade É coragem de botar as caras Da hora eu já anotei, não tinha oportunidade Agora eu criei, vai vendo, a guerra aliado A batalha mudou pra segunda, vi que Deus tá do meu lado Eu não tenho orgulho de falar merda, mano Agora cê vai ouvir, eu me orgulho sim De matar uns merda de MC Aí, cê sabe, tô se combinar com você Sabe que é rime na base, cê vai tremer Referência de filme que nós consome Cê mata invejou dos de f*** Meu nome não é Johnny O seu nome não é Johnny, realmente irmão Ele representa o RJ do Rap Só você que não E outra, você quer ser Johnny, eu sou orote Sabe porque cê perdeu e hoje vai, cê tá no pôr Representa RJ Não dá nada, cê não representa Mas tem uma ridícula jornada Aê, 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 aê Cê não é pequeno, o fardo dessa família Não merece um talento de futebol com você Não, não, nessa, cê se p*** É desmerecer a cena que eu vou conquistar um espaço meu Cê sabe, mano, olha só no conjunto Cê prefere criticar, tua cena, eu prefiro tá junto Dinheiro de show, eu nunca vou ter Mas cê vê que aqui, o do rap embaça Quem quer dinheiro, eu mando se p*** Pois hoje na aldeia é show difícil, tá ali de graça Explica a verdade que doi liberto, o sal que salta a sua ceia Um vidro na sua varinha, o lutero na sua igreja Pensa, repensa, como é que você fala? É time place, é que forte, puxou nas varas É o casal Caim e Dalila, então pode falar É bíblico, mas não tem Deus, sem ninguém Pra mim julgar, sem maldade Agora você deu Miguel, deu seu livre-arbítrio Fala o que quer, escuta o que não quer Escuto o que não quer, pelo amor, sério que o falso Judas a quebrada virou o seu salvador Eu vou fazendo a rimaneia esquisita, é o Judas a quebrada pegando a canarita Hoje desci sua mente e você distraído, cala a boca, cê tá de hipocrisia Cê tá noia que só foi na farmácia porque tava escrito drogaria Mano, na moral, sério, para de me encarar Mas pra que que eu seria tão incompetente? E na drogaria seu MC de droga tá na minha frente Não vou te atar, mas se der na hora E hoje cê não ganha só porque venho de fora É gaga assim, ô seu c***, quando a plateia me escuta Não vicia a mente e sim o coração É humildade, você fala de essência, eu sei que na verdade você não o tem Agora eu tô falando, eu faço a verdade Mano, você tá ligado que eu cheguei no trap, intensamente, é do copo Cê falou que eu não tenho essência, levantou o braço, essência de estrogonofe Não destruiu isso Isso que você passa O Mike embaça Só que, na verdade, mano, agora eu enxergo aqui essa brincadeira Na verdade, mano, não fica triste porque agora na verdade eu vou fazer uma zoeira Só que, aqui na batalha, na verdade, agora eu tô bebendo champanhe É essência de estrogonofe, por isso que eu te digo, mano, é o frango da galinha da sua mãe Eu adianto, mano Não entra aí de atletia, são caras que faz de cristalha, rapaziada pira Isso aí moleque, tá ligado só, deixa eu dizer Cê não tinha medo de aldeia, mas hoje passa a ter Tá ligado até porque meu Mike fica em casa Cê veio do Amazonas, mas aqui cê não tá em casa Aí mano, vou te contar um segredo Qual a missa que vai me fazer temer? Porque esse daqui até agora eu não tô com medo Esse papo do nacional Desculpa amigo, agora você entende o que é o rap nacional Só que você fala bem, mas só gasta saliva Eu nem te mato, o que te mata é falta de expectativa Se é que cê entende, eu não preciso Eu sigo nessa fita de esculacha igual uma chuva de granizo É a falta de expectativa, mas o rap tá aí pra isso Quando não tem ele que salva a sua vida Ou seja, você não conhece, você não vê do morro Tá apanhando amigo, pode pedir socorro E aí cara, vai deixar? Aí, ó, ó Tipo trocadilho do cante Aqui você morre Não é socorro Mas quando você me vê Você só corre Se é que cê entende Então repara Porque eu sigo na fita mandando meu mano Uma rima que é muito mais rara Sou bené, representa o mano a hora Teu nível é tão fraco Que pra me ganhar tem que citar a rima de outro cara Você é arrogante? Não, você é um merda prepotente E eu mato esse arrogante Faz o seguinte, pode vir que eu bato nos dois Aê Meu amiguinho É por isso que hoje cê já fica pianinho Bate nas dois, não me desespero Não se garante Da outra vez Foi dois a zero Aê Você é um pivete E esse seu vídeo até estourou na internet Você que é pivete Cê gosta do crauque Abaixa ali E paga um Esse aqui é o rei pinte Por acaso cê quer ver uma p*** dentro de uma hb20 Ô seu ramela Aí, olha só, você para É batalha de rima p*** no c*** Respeita a mina do cara Morou? Até porque é o seguinte Não foi você que disse que ia roubar a hb20? Mano Meu Deus, viado Que momento eu falei da rima do cara A sua mentira é muito rara Na moral, freestyling não atrapalha Agora eu vou matar o Pinóquio dessa batalha Você falou que meu pé é até da arca de Noé Mas meu mano, freestyling bolado Tu sabe que eu chego pique mal, né? É da arca de Noé Tu sabe que eu tenho cansa Tu não entra lá na alta Porque o Kenai não cansa Aí Então deixa eu falar que tranquão Bagulha muito negra Tudo de transversão Me tira Ele transa sim Oh, oh, quaretro Oh, o de fute E tá comendo macer A rima foi boa Só faltou rimar Por isso de rima Vagabundo eu vou chegando na rima Pesada somente para te matar Tá ligado, mano? Que eu vou fazendo improvisado Kenai não transa A lei não é um animal assexuado? Não é, não Tu sabe que meu nome é sete Eu sou ula ula Baleta, transa sim Que eu pego uma novinha Ela faz minha cansa Ele pediu para começar no primeiro round Galera viu Mas no terceiro Ele só pagou de covarde Eu vou te dar um conselho Meu rapaz Mamoné escreveu o Alcorão Sai daqui e vai estudar mais Eu vou rimando esse que é o espaço Falou de covarde com coragem Esse daqui é o Eustácio Aê Vai se ferrar Freestyle que é bom Você não vai improvisar É verdade Eu não tô de brincadeira Eu sou experiente Igual o Eustácio E hoje eu te ponho nessa coleira E aí E aí Fica o entendimento Eu te ponho na coleira Calma A coleira do ensinamento Ele falou que vai pôr na coleira O verso não atrapalha Só porque sua mina deixou Você vir para a batalha Aê A rima agora dispara Primeira vez que coloca na coleira Uma capivara Só pra você se ferrar no começo dessa trilha Ela não deixou Eu deixei minha esposa e minha filha E eu tenho que dizer A pureza da criança Chamada em mais atenção que você A pureza da criança Só que eu vou rimando perante a esperança Deixou a esposa e a filha O verso que incendeia Perdão Filha e esposa Morreu na aldeia Beleza Então faz assim Faz assim Faz assim Me mata Disso eu já sei Cê me faz um favor Eu vou chegar lá onde eu sonhei Nem preciso, vai Ei, ei Acabou-se Meu anjo foram vários fatalities Isso sim Isso sim Isso que eu tenho para dizer Foram vários salves aí De tudo quanto é lado O vídeo vai estar O link vai estar aí na descrição Entra lá no canal Confere os outros vídeos Se inscreve aqui Se inscreve lá E tamo junto Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram A grito Um super beijo E até o próximo vídeo E aí